E nós voltamos com o Jogo Aberto, Espírito Santo, o único programa esportivo na TV, no estado do Espírito Santo. É o único programa, são 10 contra 1, nós dominamos no peito e saímos para o jogo com muita facilidade, mano velho. O que vale é qualidade, não quantidade. Agora vamos direto a nossa repórter, a Camila, que traz agora ao nosso programa mais uma história de vida, mais uma história de superação. Vamos lá, acompanhem comigo. Cadê ela? Está chegando? Quando ela vier, deve estar chegando. Ela vai chegar e aqui não deixa a peteca cair. Deixa eu mandar um abraço muito especial para uma família fantástica. Agora segura, agora segura. Deixa eu mandar um abraço agora. Deixa eu mandar um abraço muito especial para a família Marques me acompanhando na cidade de Saúde Guarapari. Me aguarde que se Deus quiser, dia 2 de janeiro estarei aí, hein? Vão ter que me aturar até dia 16. Haja água mineral com gás, meu garoto. Agora sim, vamos acompanhar a matéria. Depois de conhecer a história de superação do Felipe, que é vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, agora chegou a hora de conhecer a história do Valdir. Valdir, mais conhecido como tiozinho, é tetraplégico há 15 anos, mas a alegria de viver renasceu mais forte depois do acidente. Muitas pessoas acham que um cadeirante é um mal que veio para a vida dele, se acidentar e ficar na cadeira. Graças a Deus, agradeço muito a Deus, porque após a cadeira de roda, minha vida, assim, abriu um leque. Hoje eu conheço vários estados, viajo, faço competições, já fui para a Argentina, ganhei três medalhas de ouro lá e sou reconhecido no Brasil inteiro. E minha família só se orgulha disso. Assim como o Felipe, Valdir também conta com uma parceira que o ajuda a enfrentar todas as etapas da vida. Minha parceira, parceiraça, me ajuda bastante, incentivadora. Minha mãe também é a Valdete, o nome da minha esposa é o Tiviane. Só tenho a agradecer, eles têm um tempo exclusivamente para cuidar de mim, se preocupar comigo. Então, são preocupações que eu deixo de lado e me dedico somente à natação. Hoje, o esporte, que virou profissão, lhe rendeu duas medalhas de ouro e uma de bronze no circuito paralímpico de natação. As competições foram 50 borboletas, onde eu bati o recorde brasileiro de novo, nessa semana, em Fortaleza, nos 200 livres e peguei um bronze nos 50 costas. E não para por aí, tem um sonho em 2016 o esperando. Para a Olimpíada, já consegui fazer índice para o Parapan, esperar uma convocação, se tudo der certo, estaremos lá, fé em Deus. As histórias de Felipe e Valdir mostram que nunca é tarde para sonhar, apesar de todas as limitações. É, gozado, né? E tem gente que reclama da vida. Eu estava fazendo meu programa hoje lá na Rádio Espírito Santo e eu recebi um telefonema de um deficiente visual, né? E ele falou, ô Ferreira, eu sou deficiente visual. Rapaz, o importante é que você enxerga com a alma, você enxerga com o coração. Que tem gente por aí que não consegue enxergar um palmo do nariz. Você é decente, você é um cara correto. Porque tem muita gente que se diz que está enxergando por aí, mas está roubando o Brasil de ponta a ponta. Que o diga Petrobras lá, né? Que é uma sacanagem nesse país, viu, bicho? Pelo amor de Deus, ninguém vai para a cadeia, ninguém toma providência de nada. É uma verdadeira zorra, para não falar zona, mas eu já falei zona. É uma verdadeira bagunça. Pelo amor de Deus, cara, você fica descrente desse país. Aí o cara fala assim, pô, mas vamos mudar do Brasil. Quem vai mudar do Brasil? Uma obra. Tem que ajudar e melhorar o Brasil. Tem que ficar no Brasil para ajudar e melhorar o país. Que negócio é esse? Vamos de futebol, alegria do povo. Toca a bola aí, vai lá. No Santiago Bernabéu, Rames Rodrigues recebeu passe de Isco. E com muita categoria fez Real Madrid 1, Cornelliá 0. No segundo gol, os papéis se inverteram. Rames Rodrigues lançou Isco, que também mostrou classe para ampliar. Dois minutos depois, Isco lançou Ticharito, que rolou de letra e Rames guardou mais um. Teve mais na etapa final. Ticharito acertou travessão, a bola quicou no gramado, bateu no zagueiro Israel e entrou. Receba até o cruzado e definiu. Real Madrid 5 a 0 e vaga confirmada nas oitavas de final. Pela Copa da Itália, Alásio também avançou para as oitavas ao bater o Varese por 3 a 0. O brasileiro Felipe Anderson fechou o placar em Roma. Depois de um início ruim no campeonato inglês, o Manchester United vem mostrando poder de reação. No Old Trafford, os Diabos Vermelhos receberam Stoke City e chegaram à quarta vitória seguida. Felaine de cabeça abriu o placar para os donos da casa. Com este chutaço da entrada da área, o francês Stevenson Zee deixou tudo igual. Na etapa final, o espanhol Juan Mata cobrou falta na área. A bola passou por todo mundo e só parou no fundo do gol. Manchester United 2 a 1 e ponto final. Cada gol lá, Senegal Velho. Agora vamos de velocidade, adrenalina lá em cima. Fórmula Indy, é, começou a reforma na pista do Autódromo de Brasília, que vai abrir a temporada 2015 na categoria mais veloz do planeta. É na pista que eles esperam a bandeirada verde para acelerar os carros e fazer um grande espetáculo. Mas, por enquanto, o barulho do motor fica por conta do Washington. No dia 8 de março, as marcas deixadas pela máquina dele darão lugar às que serão feitas pelos pneus dos carros da Fórmula Indy. E é com muito orgulho que o operador de máquina vai lembrar do trabalho feito aqui. Inclusive, eu tenho uma filha pequena, Fórmula, filha, essa pista eu ajudei a fazer ali, eu derrumei o suor ali também. Nessa primeira fase, o asfalto será recuperado, o traçado modificado e a área de escape também vai ser reformulada. Nós estamos fazendo uma fresagem, que é assim que chama, que é retirada de uma camada dessa pista e recapiando a pista com um asfalto de melhor qualidade. A velocidade é o ingrediente principal do espetáculo. Os carros passam dos 300 km por hora. E para dar segurança, as curvas do autódromo serão modificadas. Essas curvas, elas se aproximam do centro e essa área onde era a curva anterior, ela passa a ser toda ela de área de escape de segurança. A etapa brasileira da Fórmula Indy terá a transmissão da Band e do Band Esportes. E quem trabalha por aqui, garante, tudo vai estar perfeito. Vai estar ótima e para eles correm aí, vai dar tudo certo. Então que comecem a arroncar os motores. Velocidade total. E a narração é de Theo José, o grande Theo José. Mas chegou a hora de falar, já que eu estou falando de velocidade, tem tudo a ver esse merchan que eu vou fazer agora. Da rede Autobank, é referência de produtos de qualidade. Agora estamos com um serviço excepcional, fantástico, campeão para você. Você que é empresário, se liga nessa dica, viu? Que tem um carro na tua empresa e toda hora deixa aquele trocado para abastecer o veículo da tua empresa. Ficou fácil demais. Você recebe cartões, coloca créditos para serem utilizados conforme a necessidade da tua empresa. E o grande, o grande barato de tudo isso, a grande sacada é que você pode controlar tudo isso, literalmente, pela internet. Quer as nossas vantagens? Está na tela, autobank.com.br ou ligue para a central de atendimento no 3062 5630. Eu não piso na bola, eu recomendo. Na rede Autobank tem de tudo, tem até combustível. A minha saudação especial para o meu grande amigo Rui e o filho dele, Guilherme. Gente que é gente que se liga na gente. Olha, o Jogo Aberto Espírito Santo, o único programa esportivo aqui da TV no Espírito Santo, vai ficando por aqui. Mas eu estou abrindo espaço, democraticamente, abrindo o leque para ela. É verdadeiramente a grife da notícia, a grife da informação. E ela continua de bolinha branca. Ela é botafoguense, viu? E atleticana, tá bom? Um beijo no coração, viu? E olha, não estou generalizando, porque todo segmento profissional tem os bons e tem os ruins. Inclusive na nossa classe de radialista e jornalista. Mas vou te falar uma coisa, hein? O que tem de político metendo a mão no cofre público não é brincadeira não. Cartão vermelho para essa turma aí, ó. Não são todos, claro. Não estou generalizando. Não é brincadeira não é brincadeira não é brincadeira não. Não é brincadeira não é brincadeira não é brincadeira não.